...estabilizador de voltagem, aí depois liga o computador, cria uma trilha qualquer, aonde tem source, clica em uma linha horizontal qualquer dela, clica duas vezes, aí você vai para a propriedade da... Vou botar a voz da... Exatamente, você vai gravar tudo, não, vai vir tudo de novo, a voz é lá, tá, source, que é a primeira, você vai marcar, estéreo, delta, ap, monte, que é a placa de somo de gravação, estéreo, m, áudio, delta, ap, monte, marcou, ok, criei uma trilha agora, vamos ver aqui, só uma correção, quando você criar o canal de áudio, você diz que source, que é a fonte, por onde ele vai gravar, que é aquele que eu te falei, estéreo, m, áudio, delta, ap, múltiplos, normalmente é o quarto item, 1, 2, 3, 4, o porto é por onde vai sair o som, por isso que agora, eu tinha cortado o vídeo assim que deu problema, a gente resolvendo, então tá aqui ó, esse porte tá mandando pra uma saída que não é a certa, SPDIF, é uma saída digital, você coloca pra m, áudio, delta, ap, 1 e 2, esse é o porte que tem que tá certo, então quando você cria uma cara com uma trilha de áudio, source, estéreo, m, áudio, delta, ap, monte, e porte também, m, áudio, delta, a P2, ok, vai funcionar agora. Não, depois disso aqui foi criado. Aí porque isso é é um vídeo de áudio e eu tô gravando áudio também, os Myonis Tchau, tchau.